Olha aí pessoal, estamos aqui nas comportas da barragem de Sobradinho, falta mais ou menos um metro para poder a água chegar ao nível máximo aqui da barragem de Sobradinho Bahia. Muito lindo, muito bacana, uma barragem cheíssima, com grande satisfação. Eu mando esse vídeo para vocês aí que estão preciosíssimos para a reabertura das comportas da barragem de Sobradinho. Um momento histórico que estamos vivendo com certeza e é claro né, eu não poderia deixar de gravar esse momento único que estou vivendo aqui, próximo às comportas aqui da barragem. Olha que coisa linda. Vamos embora né? Vamos curtir aqui as margens do velho Chico. Temos um paraíso no quintal de casa. É uma pena que não é o exato momento para poder a galera vir visitar devido a essa pandemia, mas vocês podem ver um pouquinho aí dessa maravilha, desse paraíso aí através desse vídeo, tá bom? Tchau. 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 Tchau.